A faculdade Rudolf Steiner iniciou suas atividades neste ano com um total de 36 alunos. A intenção da graduação é ter uma carga horária vinculando a parte teórica com a parte prática de uma forma artística. A ideia da artística é justamente um grande diferencial na faculdade e também essa parte prática, onde o pedagogo entra realmente nas atividades de sala de aula e aprende como trabalhar dentro de uma sala de aula com muitas crianças. O método Waldorf entende que para que uma criança consiga se envolver com o assunto, ela precisa se vincular a esse assunto. Não é só pela cabeça que eu aprendo algo. Eu aprendo algo quando eu me vinculo a isso. Então eu me vinculo a um conteúdo e vinculando-me a um conteúdo eu consigo guardar, reter, trabalhar, me humanizar, me transformar por essa maneira de aprender. O diferencial da faculdade Rudolf Steiner é a intenção de formar educadores com a grade curricular de pedagogia associada ao método Waldorf. Justamente a gente quer preparar um pedagogo para qualquer escola do sistema educacional brasileiro. O caminho da pedagogia Waldorf é atingir o ser humano de uma forma integral, trabalhando o cognitivo, o emocional e preparando essa pessoa para o mundo. O ensino superior recém-inaugurado realça essa linha de aprendizado. É muito importante para o professor saber que o aluno, aquele aluno com o qual ele vai trabalhar, não é só uma cabeça ambulante. Esse aluno é um ser que pensa, sente e age. Clarissa Brito, para o Jornal da Vida.